Gilmaio Vamos nessa galera Quem tá sentindo o jogo de bola em bolsa e balula aí É pra esquentar o clima, a gente é doido, solta o som Vamos nessa, um jogaço Ricardo e Márcio enfrentando Moisés e Gilmaio Vamos nessa, hein, valendo a vinheta do Encino Paredão Vamos nessa, hein, valendo a vinheta do Encino Paredão Vamos nessa, valendo a vinheta do Encino Paredão Vamos nessa, valendo a vinheta do Encino Paredão Vamos nessa, vamos nessa, valendo a vinheta do Encino Paredão Vamos nessa, vamos nessa, valendo a vinheta do Encino Paredão Vamos lá. 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 Vamos lá.